Ai no tronco de arranca, topo, pra ter raiz na seu flor Ai no tronco de arranca, topo, pra ter raiz na seu flor Ele vem de muito longe, trazendo paz e amor Pra cada filho ele dá, a meia noite uma flor Ele vem de muito longe, trazendo paz e amor Pra cada filho ele dá, a meia noite uma flor Ai no tronco de arranca, topo, pra ter raiz na seu flor Já bateu meia-noite, arranca-toco chegou Sarapou o terreiro, seus filhos abençoou Já bateu meia-noite, arranca-toco chegou Sarapou o terreiro, seus filhos abençoou Ai, no tronco de arranca-toco Pra ter raiz na seu flor Ai, no tronco de arranca-toco Pra ter raiz na seu flor Ai, no tronco de arranca-toco Pra ter raiz na seu flor Ai, no tronco de arranca-toco Pra ter raiz na sua flor